Saudações amigos do Mundo Botonista, vocês sabem, eu sou o Victor Herriman e esse é mais um Academia do Botão. Assunto de hoje, planelas. Mundo Botonista apresenta Academia do Botão, um oferecimento de Mesas Oliver, fornecedor oficial das mesas do Campeonato Brasileiro de Futebol de Mesa. Acesse o nosso site e faça o seu pedido. Bom pessoal, hoje o assunto é uma especialidade minha, modéstia à parte. Eu gosto muito desse assunto, que é produzir uma bela flanela. Como vocês podem ver, tenho várias flanelas, a grande maioria delas eu fiz para teste, para fins de experiências, e eu testei quase todos os produtos que existem. Nós podemos ver aqui flanelas produzidas com apenas um produto e algumas flanelas que eu mesclei vários produtos. tudo pensando em obter uma melhor performance para o Botão nos jogos. Então, você deve estar se perguntando, e que produtos são esses que se passam nas flanelas? Você que não é familiarizado com o futebol de mesa, o futebol de Botão, não existe um produto específico para o futebol de mesa. O que acontece é que nós usamos produtos de outras finalidades para o futebol de mesa. Por exemplo, silicone, limpa couro, limpa vidro, vuplex, reparador de pontas, creme couro de várias tonalidades, cera de carnaúba, cera automotiva, enfim. E misturando vários desses produtos, consegue-se chegar ao melhor deslize do botão, vamos assim dizer. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui um pouco das minhas flanelas aqui, porque eu já testei praticamente tudo, tudo que existe no mercado aí, eu já fiz testes. Então, por exemplo, eu costumo anotar aqui nas minhas flanelas, terminei uma com limpa couro, aqui com reparador de pontas, aqui creme couro, que é um pouco diferente, enfim. Aqui nós temos a pasta couro, creme couro na cor vinho, é um pouco diferente. Nós estamos falando desse produto aqui, é diferente do usual. E, enfim, eu vou hoje aqui mostrar para vocês, presenteá-los, na minha humilde opinião aqui, do que eu achei de melhor em todos esses testes que eu fiz, que eu demorei muito tempo para testar tudo isso. e eu vou tentar passar para vocês a minha experiência do que eu acho uma melhor flanela e seria bacana aí vocês testarem também e a gente trocar aí uma opinião a respeito disso. Bom, e o que você vai precisar para fazer essa flanela, então? Você precisa ter uma flanela, estou usando aqui uma flanela simples, esse embaixo é só para não pegar o material à mesa. Você vai usar reparador de pontas, de cabelo, você vai usar um creme couro, que pode ser o tradicional ou pode ser na cor vinho. Basicamente, você precisa ter uma espátula, eu uso uma régua cortada, e você vai passar primeiramente o creme couro na parte onde vai ser a parte de lustre do botão. Não precisa ser um maior do que esse espaço. Pouco creme couro, esse tanto aqui já dá, e agora você vai espalhar bem ele, tirando na espátula todo o excesso. Ou seja, já está aplicado o creme couro. Feito isso, feito isso, você vai esperar por volta de uns 15 minutos, uma secagem para posteriormente aplicar o reparador de pontas de cabelo. Bom, passados os 15 minutos, vamos voltar aqui para a nossa flanela, o creme couro já está bem seco, como vocês podem ver, e agora nós vamos então aplicar o reparador de pontas de cabelo. Se você não sabe o que é um reparador de pontas de cabelo, pergunte aí para a sua esposa, ela sabe, é um cosmético simples, que usa para tratamento de ponta dupla de cabelo, e ele tem um tanto de silicone que para o futebol de mesa aqui é o ideal. Você pode estar me perguntando, mas eu posso usar também o silicone que usa para limpar painel de carro? Pode usar, mas enfim, ele não vai dar a qualidade da flanela que o reparador de pontas de cabelo vai te proporcionar, está certo? Então, a aplicação do reparador de pontas é bem simples, a gente pinga algumas gotas sobre o local que nós já aplicamos o creme couro, e depois, com a espátula feita de régua, nós vamos então esparramar ele por todo o local que já havia o creme couro, está certo? Vamos retirar bem o excesso, está? Retirando bem o excesso, e vai ficar o creme couro e o reparador de pontas sobre o local que foi aplicado, está certo? A flanela vai ficar dessa forma, vamos agora esperar pelo menos aqui mais uns 20 minutos, o reparador de pontas, ele demora um pouquinho mais para secar, né? E depois voltaremos com mais uma aplicação do creme couro. Bom, e para finalizar aqui a nossa flanela, já entramos aqui na parte final do processo de fabricação da flanela, nós vamos então, passados os 20 minutos aqui da aplicação do reparador de pontas, nós vamos entrar com mais uma camada do creme couro, tá? Obviamente que o reparador de pontas que foi utilizado aqui, ele não vai secar, não vai ter secado ainda totalmente, tá? E esse que eu julgo aqui, que é o pulo do gato aqui, que é o melhor da flanela. Por quê? Porque a aplicação que nós vamos fazer agora do creme couro, ele ainda vai pegar a flanela um pouco umedecida com o reparador de pontas, e ambos os produtos agora vão ter uma secagem conjunta. E é isso que vai fazer a flanela ter um rendimento melhor que qualquer outro tipo de flanela aí que eu já fiz. E acho que esse é o melhor produto aí a ser aplicado na flanela. Bom, e uma outra dica muito, muito importante é a realimentação da flanela. Então, de tempo em tempo, você vai pingar aqui um reparador de pontas, só o reparador de pontas, tá? Sem o creme couro, tá? Você pode fazer a aplicação aqui com o dedo, certo? E aí, quando você for jogar, você vai pegar um botão, né? Esse botão está sujo, você vai passá-lo nesse local, tira o excesso, tá? E o botão estará pronto para o uso, tá certo? De tempo em tempo, a flanela precisa ser realimentada, né? Nós estamos tratando aqui de produtos químicos, né? Que vão perdendo aí a eficácia com o tempo, né? A flanela, ela vai agarrando a sujeira do botão, a gordura da mesa, tudo. E com o tempo, essa flanela nova vai se transformar numa flanela como essa, que é uma flanela de 20 anos aí de jogo. Podem ver que a área de aplicação do reparador de pontas, ele foi aumentando com o tempo, né? E sempre aplicando o reparador de pontas e retirando na mistura que nós fizemos aqui com o creme couro. Bom, e essa flanela, ela tem também uma outra peculiaridade, que ela é muito versátil, por quê? Porque pode ser usado o lustre tanto na parte de baixo do botão, quanto na parte de cima do botão. Com uma única ressalva de que, quando for lustrar a parte de cima do botão, não pode passar o botão sobre o reparador de pontas puro. Então, a parte de cima do botão somente aqui e a parte de baixo pegando nas duas e retirando o excesso. Bom, pessoal, essa é a minha contribuição a respeito de flanelas aí pra vocês, tá? Eu desafio vocês a fazerem essa receita e ver se realmente fica boa, o que serviu pra mim, quem sabe serve pra você. E peço também a vocês que tenham aí uma outra receita de flanela, que seja boa, que serve aí pra vocês. Coloquem aqui nos comentários, tá? Pra dividir com a gente essa experiência. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero vocês no próximo sábado para mais um Academia do Botão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho